Opa! E aí, tudo bem? Likaon é mencionado algumas vezes na série, como o primeiro lobisomem da história de Tim WoW. E essas menções são bem semelhantes às menções dadas à besta de Gevaldan antes da sua aparição na série. Nesse vídeo, eu vou te contar porquê, com quase total certeza, Likaon vai ser um dos vilões dos possíveis três filmes de Tim WoW. As versões do mito de Likaon, qual versão foi pra série e quão poderoso Likaon poderia ser. Antes, obrigado mesmo pelo seu gostei, a sua inscrição e, claro, o seu compartilhamento. Sério, o apoio de vocês é fenomenal. Parte 1. Por que Likaon vai aparecer em algum dos filmes? Jeff Davis, o cara por trás de Tim WoW, é um mestre na arte, no que a gente chama de foreshadow. Na escrita, foreshadow é basicamente um aviso, um presságio de algo que vai acontecer. E por que é que eu estou te falando isso? Simples, porque a besta de Gevaldan foi apresentada na primeira temporada e talvez você nem tenha percebido. Durante a caçada de Peter em Beacon Hills, Sebastian, sem nem ao menos ter sido introduzido, já era mencionado pelos caçadores. A Alison mesmo, ela fez pesquisas relacionadas à besta de Gevaldan e, só lá na quinta temporada, a besta de Gevaldan foi revivida pelos doutores do medo. Esse é um exemplo de foreshadow usado pelo Davis. Pode assistir Tim WoW com mais atenção, cara. O Davis sempre coloca alguma pista do que será apresentado na próxima temporada. Ótimos exemplos são a Kate, os Vagalumes e os Cavaleiros Fantásticos. Kate perguntou para o Chris, lá na primeira temporada, se dá para ser transformado pelas garras de um alfa. E adivinha, na quarta temporada, ela é transformada dessa forma. Na terceira temporada, Boy, Chris e Del Queiro percebem a presença de Vagalumes luminescentes no Colorado. Mas, Vagalumes naquela região não brilham. Então, é revelado mais tarde que os Vagalumes são uma manifestação dos Onis, que vieram para parar o Nogito Nê. E depois, tem os Cavaleiros Fantasmas, na verdade, a Caça da Selvagem, que é brevemente mencionada na quinta temporada, quando o Parrish está descobrindo qual criatura ele era. Doutor, o Davis sempre, ele sempre dá uma dica do que virá, mesmo que a gente não perceba logo de início. E não é diferente com o Licaão. Licaão é mencionado em pelo menos três ocasiões. A primeira é quando o Stiles está pesquisando sobre os lobisomens. E uma das primeiras coisas que ele descobre é sobre o mito de Licaão. Depois, na websérie Procura-se Uma Cura, que tem aqui no canal, tá? É só procurar aí. Com a de Ferris, antes de entrar na casa Aisha, ele explica a origem dos lobisomens. E chuta aí quem foi a gênese da espécie. Exatamente, Licaão. Especificamente, a versão mais conhecida do mito. Mais tarde, no episódio 8 da terceira temporada, Gerard, ao explicar sobre por que os lobisomens têm sempre um emissário por perto, o Caçador-Agent menciona novamente o primeiro lobisomem da história. Mais especificamente, uma mistura das versões de Ovidio e Licopteron, onde Zeus transformou não só Licaão, como seus filhos também. Ou seja, cara, Licaão já foi mais que introduzido na série. A gente até conhece alguns de seus filhos, como, por exemplo, foi ele quem começou a tradição dos emissários nas Alcateias. O que implicaria que a primeira Alcateia de lobisomens da história foi Licaão e seus filhos. Claro, considerando a versão dada pra série. Algo que você deve notar é que Licaão é sempre mencionado em Teen Wolf quando alguém quer conhecer mais a fundo a mitologia dos lobisomens. O que só reforça a real existência do pai de todos os lobisomens. Então, sim, meus caros, o papai dos lobisomens vai, uma hora ou outra, aparecer em Teen Wolf. Pode ser que não seja desse filme de 2023, mas, se tudo der certo, Licaão já tem tudo pra aparecer. Ele já foi mencionado na série, na verdade, ele já foi mencionado no primeiro episódio. Tudo, literalmente tudo, indica que realmente ele é o pai da espécie, já que os lobisomens aqui na série são intimamente ligados com o sobrenatural. E visto o histórico de Foreshadow e Jeff Davis, é impossível ele já não ter cogitado com a aparição do lobisomens original. Parte 2, as versões do mito de Licaão. Bom, se a gente vai prever a chegada de Licaão, por que não conhecer as versões do mito dele? Em específico, uma versão que reforça aquela minha tese, que sim, vocês podem me zoar agora, mas, quando acontecer, vocês vão calar a boca, a tese de que o Bob Finstock é o Licaão, só que disfarçado. Bom, a mais conhecida de todas as versões é a de Ovidio. Na mitologia grega, segundo a versão de Ovidio, Licaão era o filho de Pelasgo, o primeiro rei mítico de Arcádia. Ele era muito querido por seu povo, pois havia abandonado a vida selvagem que ele tivera no passado e se tornado um homem culto e muito religioso. Licaão fundou a cidade de Licosura, uma das mais antigas da Grécia, e nela criou um altar a Zeus, mas a sua apaixonada religiosidade o levou a realizar sacrifícios humanos, o que degenerou sua posição. Cara, ele chegou ao ponto de sacrificar todos os estrangeiros que chegavam na sua casa, violando a sagrada lei da hospitalidade. Desaprovando essa aberração, Zeus, o deus dos deuses, fez-se passar por um peregrino e hospedou-se no palácio do rei. Licaão preparou-se para sacrificar Zeus em sua forma disfarçada, assim como ele fazia com todos os outros. Porém, alertado por alguns sinais divinos, ele quis se assegurar de que o hóspede não era um deus. Para isso, remandou cozinhar a carne de um escravo e servir a Zeus. Obviamente enfurecido, Zeus transformou Licaão em um lobo e, por testemunhar tamanha crueldade, ele incendiou o palácio do rei. Licaão era o pai de muitos filhos, em torno ali de uns 50. Os filhos de Licaão eram tão cruéis quanto o pai e se tornaram famosos por seus crimes. Sabendo das barbaridades dos filhos de Licaão, Zeus se disfarçou de um velho e foi ao palácio dos Licaunidas para comprovar os rumores. Os jovens príncipes tiveram a ousadia de assassinar o próprio irmão, Nick Tini, e servir suas entranhas ao hóspede, misturadas com as entranhas de animais. Zeus, descobrindo a crueldade e muito culto da vida, converteu todos em lobos, exilando-os, poupando apenas a Calisto, a bela ninfa filha de Licaão. Por que, né? Zeus, o Zeus original, era um grande raparigueiro. Bom, segundo essa versão do mito, de fato, Licaão foi o primeiro lobisomem. Muito antes dos seus filhos, claro, existem algumas versões do mito, que variam o desfecho de Licaão e seus filhos. De acordo com a coleção de mitos, a biblioteca, Licaão gerou 50 filhos com muitas esposas. Esses filhos eram os mais nefastos e cruéis de todos os seres humanos. Para testá-los, Zeus os visitou na forma de um camponês. Como de costume, os arrombados misturaram as entranhas de uma criança na refeição do Deus. E após o Deus dos Deus descobrir essa monstruosidade, Zeus matou Licaão e seus filhos com um raio. O filho mais novo, Nictímius, foi salvo devido à intervenção de Gaia. John Tzestes registrou duas versões semelhantes que concordam com o relato de Ovidio. Uma menciona que a ideia de servir a Zeus, uma criança abatida como sacrifício, veio de Maenalus, um dos filhos de Licaão. O que sugere que, nessa versão, Licaão não teve culpa e só foi pego no pacote por Zeus. Enquanto que, em outra versão do próprio John, é mencionado que Nictímius foi a vítima de Maenalus. De acordo com Pausanias, Licaão foi instantaneamente transformado em lobo após sacrificar uma criança no altar de Zeus e ainda jorrar o sangue do sacrifício. Segundo Licopron, todos os filhos de Licaão, incluso o próprio pai, foram transformados em lobos por terem devorado Nictímius. Porém, a versão de Licopron estende a transformação a todos os arcadianos. Ou seja, todos que viviam em Arcádia viraram lobo. Em Astronômica, Higínios descreve que as vítimas de Licaão, no banquete para Zeus, na verdade foram duas, sendo Arcas, filho de Júpiter, os Zeus da mitologia romana, e Calixto, a própria filha de Licaão. Nicolau os Damascenos conta que os filhos de Licaão eram nefastos. Para testar Zeus, eles misturaram a carne de um menino com sacrifícios e todos os que estavam presentes durante o assassinato da criança foram mortos por Zeus. E finalmente, de acordo com Eratócines, esse nome é complicado, Licaão massacrou seu neto, o Arcas, que foi revivido novamente por Zeus e colocado sobre uma constelação, enquanto que a casa de Licaão foi atingida por um raio. Se eu estiver certo, cara, a versão que poderia ser adaptada para a série numa possível aparição do rei de Arcádia, né, seria a versão de Ovidio mesmo. Especificamente, a parte em que Zeus transformou Licaão em lobisomem enquanto o rei fugia de seu palácio. Assim, ele realmente sendo o primeiro de todos os lobisomens. Se a versão que eu acabei de mencionar for a real no mundo de Tiove, ela dá margem para a ideia de que o treinador seja o Licaão, já que isso poderia ser usado para explicar por que ele está todos esses milênios quietos e sozinhos. Nesse caso, poderia-se usar o plot de que depois do que aconteceu, Licaão se arrependeu profundamente pelo que ele fez, enquanto era o rei de Arcádia e passou os últimos milênios vagando pela terra, se culpando pelas monstruosidades que ele fez. Parte final, um quão poderoso Licaão poderia ser. Como visto anteriormente, Licaão recebeu a maldição direto de Zeus. Então, meu caro, a licantropia de Licaão deve ser algo completamente bizarro. Para que a gente tenha um ponto de partida, vamos pegar Thalia, Delquerion, Peter e Sebastian como exemplo. Thalia era uma alfa evoluída, respeitada por todas as Alcateias que a conhecia. Mesmo Delquerion, com seus pelo menos 30 anos como alfa, ele ainda assim buscava aconselhamento da Thalia, o que só mostra o quão absurda era essa mulher. Depois de fazer um massacre na sua Alcateia, o que lhe rendeu o apelido de Lobo Demônio, Delquerion se tornou um alfa aprimorado. Ou melhor, o alfa aprimorado. Liderando uma Alcateia inteira de alfa, sem sequer uma única reclamação ou tentativa de golpe por parte de seus liderados. E só mostra o quão monstruoso era o Delquerion. Donde um dos glabros mais fortes, Delquerion ficou tão poderoso graças a sua experiência, seu status como alfa e o poder que ele abdicou dos seus betas, matando-os do processo. Peter, um alfa normal, por falta de experiência e controle, acabou se transformando em um monstro, ao deixar o seu lado animal tomar o controle. Os gêmeos Ethan e Aiden até citam que God não soubesse se confiar como um alfa, e ele iria se tornar aquela coisa. O que quase, quase aconteceu. E o último foi Sebastian, a besta de Geraldão, o legítimo Lobo Demônio de Timor. Como já bem explicado nesse card aqui, Sebastian se tornou essa aberração quando ele bebeu a água da pegada de um lobo. Porém, sua transformação veio completamente bizarra por causa da sua mente totalmente sociopata, combinado com a sua falta de controle, ou melhor, a falta de querer se controlar, né? De querer não ser um assassino cruel. Isso lhe rendeu uma transformação completamente ímpar na série, sendo definitivamente o lobosomem mais forte da série até agora. Note que, por fato de Thalia ser uma evoluída, Delquerion ser um alfa aprimorado, o Peter ter se deixado se tornar uma besta, e Sebastian ter se transformado em um Lobo Demônio, foram fatores que deram a esses lobisomens, no mínimo, uma vantagem como o Licantrobo. Agora pense, e o lobisomem que recebeu a maldição de Zeus com pelo menos dois milênios de vida, e é naturalmente um evoluído, já que ele foi transformado em lobo? O quão poderoso esse Lycan seria? É isso que tornaria o Licantrobo um vilão ainda mais marcante que a besta, uma vez que ele poderia ser o lobisomem mais forte da série, e isso com todo o apoio da mitologia. E olha aqui, eu não tô nem considerando que nesses milênios de vida, esse suposto Licantrobo não teria se tornado um alfa aprimorado e ainda um evoluído. Outro ponto bem importante é que, considerando a transformação de Sebastian, Licantrobo também poderia ser um novo demônio, uma vez que ele fora um canibal e um homicida religioso, extremamente cruel. Poxa, o cara sacrificava bebês, crianças isso. Então sim, faria total sentido Licantrobo ser um lobo demônio. Na verdade, seria muito plausível dele ser algo tão ou mais bizarro que a besta de Givaldan, se a gente for comparar a psicologia do Sebastian e Licantrobo. Exatamente, o potencial da extensão dos poderes do Licantrobo é algo completamente quebrado. Isto em todos os indícios já mencionados. Pois é, Licantrobo vai ser o próximo vilão de Teen Wolf, pode anotar aí. E isso vai ser animal, já que, como você deve ter notado, tudo leva a crer que se ele estiver vivo ou preso, ele terá milênios de idade e sua transformação provavelmente será algo completamente monstruoso. Bom, é por isso que Licantrobo vai aparecer em algum filme de Teen Wolf. Espero demais que você tenha gostado do vídeo. Eu te agradeço pelo seu gostei, sua inscrição e o seu compartilhamento. Mas é isso. Você conhece o mito de Licantrobo? Eu sei que é de onde vem a palavra Licantrobo. Licantrobo. Licantrobo não apenas recusou a honrar os deuses, ele os desafiou. Convidou Zeus para um banquete e tentou servir a carne de um humano. Enfurecido, Zeus destruiu o lugar com relâmpagos e puniu Ligaão e seus filhos transformando-os em lobos.